Amigos, um, dois, três, quatro I believe in our fate, we don't need to fight That's all we want to be, watch this I say, we're going every day, it's stronger in every way I'll take you to a place, we're here to find our own Run, 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 run Come on, everybody jump Run, 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 run A CIDADE NO BRASIL Obrigado, Cataluña, e esse futuro para o Brasil, e isso é chamado SPIRIT! 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 O passado é uma revolução musical As maneiras altas que estavam aqui Eu preciso delas Basta deixar tudo soado bem ao jumbido O medo da origem é o mal O homem sente a necessidade de lutar Viva Zapata Viva Zumbi António concedeu que todos os Panteras Negras Na fiel sua imagem e semelhança Eu sei também Eles retornam o dia Viva Zumbi Viva Zumbi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A DROPÉO GREY SKY, WE SHOW A RUDE! A DROPÉO GREY SKY, WE SHOW A RUDE! Próximamente mais재 Neste mensagem Muito obrigada Obrigada Se inscrever Nós não salvamos A E respectfulness E noanni Eu μέro deita Eia Não bagunça É nao É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL